Você se acha feia ou bonita? Feia. Feia? Feio. É sério? Sério. Você acha que uma pessoa aleatória vai te dar qual nota de 0 a 10? Menos 1, é óbvio. Menos 1? É sério isso? Seríssimo. Tá zoando? Não tô. Não? Juro. Ó, vamos fazer um teste? Vamos. De 0 a 10 que nota você dá pra essa moça aqui? Cara, vamos lá, uns 8, um 8 de boa. 8, 8, aham. Achou ela bonita ou não? Cara, achei bonita, na real, assim, é aquilo lá, eu tenho medo de dar uma opinião de uma pessoa que eu tô vendo pela foto, não principalmente, mas eu vou dar um 8. De 0 a 10, que nota você dava pra essa moça aqui? Ah, dava um 10. 10? 10. Ela é bonita? É muito gata. É? É muito gata. Se você tivesse a oportunidade, você ficaria ou não? Mas, com certeza. Você topara encontrar com ela agora e tentar alguma coisa? Se eu tivesse a oportunidade, sim. Ela tá bem ali, ó. Ah, vamos lá, então. Vamos lá? Vamos, vamos lá. Ela tá aqui, ó. Eita. O que você falou? O que você falou que você ia fazer com ela? Ficaria com ela. Ficaria com ela? Ficaria. Você achou ele bonito ou não? Bonito. Bonito. Você achou ela bonita? Muito bonita.